Fala pessoal, estamos aqui em Barilote na Argentina, ele está aqui, veio diretamente do Brasil Estamos saindo aqui para ir no mercado e mostrar para vocês os preços, como é que estão A gente vai fazer a comparação com o Brasil Lembrando, não fazendo a comparação se aqui é barato para o pessoal da Argentina Eles vão fazer em comparação com o dinheiro do Brasil, se vai ser barato para a gente que ganha em real É isso, né amigo? Isso, e aqui já está bem mais caro do que Buenos Aires Sim, lembrando isso, aqui é mais caro e mais difícil de achar as coisas Teve uma vez que eu fui no mercado, eu tive que ir no mercado para comprar coisas básicas Em outro lugar para comprar as frutas e em outro lugar para comprar a carne Então é bem complicado aqui nesse quesito de achar as coisas Então, bora lá, vamos ver o que a gente vai conseguir Eu pesquisei um mercado mais completo, apesar que está bem difícil as coisas Bom, começar aqui pelo leite, 219 pesos, 3,12 pesos É parecido com o Brasil, não? Parece um lata 3 e pouco também, quando sai para mostrar Sim Aqui o vinho é muito tradicional e também muito barato Eles também tem vinho de caixa, que é um dos mais em contas que você vai achar Aparelhos eletrônicos e produtos um pouco mais caros, vale muito a pena pagar em dinheiro Por exemplo, o Samsung A60 está na faixa de R$ 414 Mas comparando com o Brasil, com certeza a diferença não é muito grande Um controle de Playstation 4 está saindo na faixa de R$ 400 No final das contas, esse mercado realmente tem de tudo E é até bastante surpreendedor R$ 448 pesos a Coca-Cola 2 litros O cálculo mais ou menos é R$ 500 pesos, R$ 7 mil pesos, R$ 15 R$ 14,50 mais ou menos Não poderia deixar de mostrar as famosas cervejas Aqui na Argentina você pode encontrar cerveja muito barata E a Patagônia, é claro que é uma das mais famosas entre elas Mas você encontra muito mais em conta Então vou trazer para vocês os mais comuns, as cervejas que normalmente você encontra no Brasil A Brama está custando R$ 263 pesos a unidade, aquele latão E a Bud é claro, uma das mais preferidas aí dos anos de 92 O latão Aqui está quase R$ 30,00 o quilo do peito de frango E coxa está R$ 15,00 o quilo A gente vai ver como é que está a carne Se está um pouco melhor A linguiça de frango é mais cara que o frango Caraca, sério? R$ 400,00 o quilo A carne, mais de R$ 30,00 o quilo, normal, né? R$ 30,00 e poucos O quilo R$ 1.649,00 Esse R$ 880,00 gramas dá R$ 1.451,00 o peso Acredito que essa daqui é uma carne mais refinada O bife ao gosto R$ 3.045,00 mais ou menos o quilo Uma caixa de ovo R$ 1.335,00 Melancia, aqui eles cortam uma fatia de abés R$ 320,00 a cada O quilo é R$ 1,400,00 Tomate de cereja R$ 890,00 o quilo É bastante aqui R$ 582,00 Essa bandejinha Banana Equador R$ 549,00 o quilo Famosa no meia luna R$ 570,00 R$ 6,00 o meia luna Pão, pão tradicional aqui Pão francês R$ 449,00 o quilo Esse saquinho aqui R$ 192,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 6,00 R$ 200,00 R$ 27,00 R$ 27,00 Queixou R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 200,00 Aqui a gente não sabe muito bem os queijos, os homens A gente vai muito no escuro Não dá pra entender Mas 360 gramas R$ 592,20 E é claro que não podia faltar os vinhos Aqui é o vinho 1039 Alma Moura Esse aqui é um pouquinho mais caro Até realmente Tipo vinho dá pra tomar aqui Sem medo de ser feliz Quem gosta mesmo Esse vinho que geralmente eu compro Dá aí não sei quantos preços Compras feitas Não tô nem conseguindo mostrar a sacola A gente tá pagando na hospedagem Será que eu mostro? Sei não hein Sei não Mas enfim Vou mostrar pra vocês os preços mais baixos Aqui de hospedagem E pau no gato É isso Essa é a casa mais barata Que tem aqui em Barulote 300 reais Por dia Caixa Pessoal Isso foi tudo que a gente comprou Pra passar essa semana Na verdade vão ser nove dias Então tem bastante coisa A água aqui É portável Da torneira Então É tranquilo O que mais impressionou Foi o valor do frango No final a gente conseguiu O quilo Por 689 pesos Bastante carne Mais carne Porque tava mais barato Foram 13.487 E agora falando um pouco A respeito de hospedagem Pra você que vem pra cá E não vem de uma maneira Mais roots Que no caso tem Camping A partir de 2.500 pesos Se você for pegar um hotel Ou um booking Airbnb Você vai tá pagando Na taxa de Para duas pessoas A partir de 200 reais A Infinito e além Vamos Partiu Barilote Conhecer um pouco De barilote Noturna Não? Sim Vamos Dalei Que frio Deve tá fazendo Tipo Sei lá Deve tá 7 graus Essa sensação Tempo E isso Tipo A gente Quase caiu Vivo Nossa Mas não tem ninguém Da ruta Frio Da gota serena Por essa zona Agradeço Se não tá Em ruta 3.290 pesos Por pessoa Prato principal Bebida E postre Sobremesa Sobremesa Aqui eles colocaram O preço do câmbio Não tradicional Deve ser o dólar blue Esse aqui Euro O euro aqui Não vale tanto R$60 Mas vai pela Westeron Que vai ganhar mais O chileno R$0,40 O preço listo E o preço efetivo Ah, listo é cartão de crédito Efetivo é dinheiro R$9.951 short R$140 Dizem que essa loja Tá na promoção É Eu vou colocando Aqui na conversão Pra vocês É, tudo 50% 40% Imagina se não tivesse Nossa Vamos ali ver Olha aqui Nossa A fargata de plástico De água Olha um calçado Pra andar no lago Galera que pesca E tal, né 2 por 5 mil 2.500 Olha o preço Aqui das Havaianas Vocês acham Que não tem Havaianas Na Argentina? Terceiro pessoal Um pouquinho Dos valores Pra vocês Aqui da Argentina Tentamos passar Aí o máximo Que deu Espero que vocês Estejam gostando Dessa minha trajetória Rumo ao Ushuaia Valeu a todos Muito obrigado Presença aqui Da Meire Especiales Estão juntos Se inscrevam no canal Valeu Valeu